Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright! Hoje é dia 26 de dezembro, hoje 9h44, eu nem recebi meu presente de Natal ainda. Ah, Karma? Exato. Manfredo Von Karma. O melhor promotor que existe. Ele não perdeu um caso sequer em seus 40 anos de carreira. Ele é um deus da acusação, veríssimo. Um deus! Nenhum só caso? Caramba! Ele fará de tudo para conseguir um veredito de culpado. De tudo, eu digo! Ah, parece até alguém que eu conheço, Eduardo. Você ainda não entendeu. Eu estou dizendo que ele realmente fará de tudo. Manfredo Von Karma é um homem a ser temido. É medo notador ouvir isso de alguém que fabrica provas? É, nem fala. Foi ele quem me ensinou o que significa acusar de verdade. Oh! Pera! Imagina um promotor tão vicioso quanto eu. Multiplicado por 10. Nossa, eu nem sei contar tanto. Quer dizer, ele foi o seu professor, senhor espada. Mais ou menos. E agora ele quer se colocar no xadrez? Mas que babaca! Espera! Vai ver ele! Posso estar planejando perder o seu propósito para te ajudar. Impossível! Ele não perdeu uma vez sequer em 40 anos. 40 anos! Ele é tão impiedoso quanto eu. Vezes 20. Eu achei que era vezes 10. Eu não sei contar até vezes 20. Como eu disse, ele é um deus entre os promotores. Mais ou menos como a Aline era para mim, eu imagino. Falando nela. Ei! Ahn... Alice? Oi! Eu queria ótimo se a gente tivesse aquela ajudinha da Aline, não acha? Ah! O que foi? Eu não consigo. Desculpa, eu... Tentei, tentei, mas eu não consegui alcançá-la. Não conseguiu alcançá-la? Eu acho que é por causa da minha falta de treinamento. Esses dias. Mas meus poderes voltaram a ficar fracos. Ah, droga. Eu sabia que a gente tinha que ter encontrado aquela cachoeira. Foi mal. Eu prometo dar o meu melhor. Assim eu espero. A gente vai precisar. O que vocês estão cochichando aí? Ah, não. Não é nada. Só falando de espírito. Ah, bom. Tá na hora. Vamos entrar. Seis de dezembro, às dez em ponto. Fora o local, sala de audiência número três. Eu acho que sempre é na sala de audiência número três, não é? É o declaro aberto. A sessão para o julgamento do senhor Eduardo Espada. Pera, que... Eduardo? Hã? A defesa está pronta, meritíssimo. Uou, what the fuck? Esse cara parece um vampiro. Ah, então, senhor Von Karma, a acusação está pronta? Sinto o cheiro de alho em algum lugar do tribunal. Quem é? Tolo. Acha mesmo que eu estaria aqui se não estivesse completamente pronto? Claro, claro. Sinto muito. What the fuck? Até ele... Até o juiz ele bota pra correr. Muito bem. A leitura da anúncia, por favor. Provas irrefutáveis. E uma testemunha irrefutável. O que mais poderia ser necessário aqui? Mais nada, é claro. Isso deve ser o bastante. Mas a acusação pode chamar a sua primeira testemunha. Ah, é desse cara. Ele é da realeza, por acaso. Como é que eu posso enfrentar alguém assim? Eu chamo agora o inspetor encarregado deste caso. O inspetor Denis Gaspar. Tá, o Gaspar é o primeiro. Vamos ver como que vão as coisas. Ah, só espero que ele não pise na bola. Oh, e aí, galera? Descreva o incidente. Agora. Sim, senhor. O inspetor Denis Gaspar parece bastante nervoso. Ah, por favor. Dei uma olhada aqui. Oh, é o mapa. O homicídio se deu na noite da véspera de Natal. Por volta da meia-noite. Eu tava tomando umas rosquinhas e aí eu tinha um barquinho ali. E em cima do barco tinha dois homens. E nem disso. Por acaso, uma mulher estava acampando na margem do lago. À meia-noite e dez, ela ouviu dois tiros de pistola. Espera, dois tiros? O barco então começou a se locomover. Quem diria? Marcosano. Seguindo direto para a locadora de barcos. Hum. Ok, conseguimos o mapa. Deponha o tribunal sobre a prisão. Agora. Ah. Espera aí, senhor Funkarma. Sim. Na verdade, normalmente é dever meu dar seguimento a esse processo, sabe? É, eu sou juiz, afinal de contas. Errado. Só uma coisa que você precisa fazer aqui. Bater o seu martelinho e dizer a palavra culpado. Esse é o seu papel. Ah, sim, claro. O senhor está certo. What the fuck? Como assim? Não, não tá não. Ok, vamos lá. Hora de depo, não é? Ó. Um homem ligou para a delegacia aproximadamente 30 minutos após a meia-noite. Eu achei que era minha mãe e queria me desejar Feliz Natal, mas não. Seguimos para a cena do crime. Foi onde encontramos o senhor Espada. Só que, tipo, eu nem cheguei a suspeitar dele ou nada assim. De jeito nenhum. Mas, na manhã seguinte, foi encontrado um corpo no lago. E nem era o monstro da beça lá, beça. Eu não lembro. Então, tivemos que prender o senhor Espada. Infelizmente. Entendi. Pois bem. Inicie sua inquirição, advogado. Agora. É sério, você... Tá facilitando demais o meu trabalho aqui. Vamos, calma. Ok. Vamos lá. Eu não sei o que tá se respeito aqui. Um homem ligou para a delegacia aproximadamente 30 minutos após a meia-noite. Seguimos para a cena do crime o mais rápido possível. Foi onde encontramos o senhor Espada. Mas, tipo, eu não se respeitei dele nem nada assim. Mas, na manhã seguinte, foi encontrado um corpo no lago. Hum... Suspeito. Então, tivemos que prender o senhor Espada. Ah... Isso daqui tá chamando minha atenção. Vou pressionar quanto a isso. Um momento! Encontraram alguma pista no corpo. Uma única bala foi extraída do corpo. Ele foi baleado bem no coração. Foi fatal. Juiz, aqui está a bala. Não acertou no osso. Portanto, seu formato está bem preservado. Muito bem. O tribunal aceita essa bala como prova. Ok. Hum... Eu não sei mais o que eu posso fazer aqui quanto a isso. Tiveram que prender o senhor Espada. É, isso é normal. Aconteceu mesmo. Seguimos para a cena do crime o mais rápido possível. Foi onde encontramos o senhor Espada. Um homem ligou a delegação aproximadamente 30 minutos. Calma lá. Um momento! Receberam uma ligação de um homem? Mas não foi a Sheila quem... Ah, nós! Eu soubemos. Mas o senhor não disse que era uma mulher que estava acampando lá? Foi ela quem ouviu os dois tiros, certo? Oh, what the fuck? Essa era a voz dele? Ahm... Ok, era mais grossa do que eu pensava. Eu vou manter minha voz. Eu espero que vocês não se importem. Ahem... Não é óbvio. Essa mulher e o homem que ligou são duas pessoas diferentes. Pessoas diferentes? Havia duas testemunhas. Ah! Os depoimentos delas são bem semelhantes, por sinal. Eu convoquei a tal mulher que estava acampando ao tribunal hoje. A mulher que estava acampando. Sheila Paixão. O que aconteceu depois, inspetor? Seguimos para a cena do crime o mais rápido possível. Onde encontramos o seu espada? Blá, 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 blá. Temos que perder a sua espada. Mas por que que... Calma lá. Um momento novamente. Por que isso? Oh, nós encontramos a arma do crime no barco. É, tá. A gente viu na mão dele até. A arma do crime. Uma pistola. Não sabe, aquelas coisas que machucam. Inspetor Gaspar. Essa é uma informação vital. Revido seu depoimento, por favor. Certo. Perdão, meritíssimo. A arma do crime que encontramos no barco é a prova irrefutável. Ah. Essa é... Droga. Essa é sua revisão, sério. Ah, eu ganhei alguma... Não, eu não ganhei nada. Ele apresentou a arma, mas eu não ganhei ela como prova. Mas na manhã seguinte foi encontrado um corpo no lago. Tipo, eu não suspeitei dele, nem nada assim. Não, nenhum tipo. Caramba, cara. Tá. Eu acho que se eu tiver que me opor a alguma coisa... Tem que ser esse o novo argumento dele. E talvez eu tenha que usar a câmera como prova. Eu não sei. Ah. O que faz da pistola uma prova irrefutável, afinal? Tch. 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 Ah. O quê? Ô, demônio. Ele tem a mesma risada maligna do Eduardo. Aquilo era uma risada. Não. Havia digitais da pistola que foi encontrada no barco. E eram claramente digitais da mão direita do senhor Espada. What? Dá pra ver qual é a mão pela digita... Eu acho que dá, né? Ordem! Ordem! É dizer então que as digitais da senhora Espada foram encontradas na arma do crime. Hum. Quero ver escapar dessa, velhíssimo. Está ferrado. Sim, meritíssimo. Juiz. Eis a arma em questão. Aceito como prova. Espero que ela não esteja carregada. Caros presentes nesse tribunal. Agora temos a pistola usada no assassinato e a bala encontrada no corpo. Inspetor! Sim, senhor! A bala encontrada no corpo foi disparada dessa pistola. Sim. As marcas balísticas na pistola... Aliás, a bala bate com a pistola. Hum. Ei, Vera. Que história é essa de marcas balísticas? É inacreditável ver alguém aqui que não conhece o simples conceito de marcas balísticas. Vera, ele está me encarando. Eu vou dar uma surpresa. Pois bem. Explicar-te, ei. Aliás. Juiz. Você explica... O que? Eu? Droga. Eu acho que esqueci também. Deixa eu conferir aqui o dicionário. Ok. Aqui está. Quero dizer... Marcas balísticas são como as digitais de uma arma. O cano delas deixa marcas distintas em cada bala que é disparada. Através da análise dessas digitais balísticas, podemos ver qual arma disparou o tiro. É um exame com baixíssima margem de erro. De fato. O que nos leva a uma única conclusão. Que a bala encontrada no coração da vítima foi sem dúvidas disparada por essa pistola. Pistola que, como todos já devem saber, estava coberta com as digitais do próprio réu. Ordem! Ordem! Isso é ruim. Isso é péssimo. Assim faz parecer que o Eduardo foi o assassino. Então, juiz. Concordo que é uma prova quase irrefutável, de fato. Mas, senhor Ernesto, eu poderia dar o meu veredito aqui agora mesmo. Entretanto... Deseja ouvir o depoimento da testemunha, eu imagino. Muito bem. Eu estou um tanto fadigado, então... Farei um breve intervalo. Chamarei minha testemunha após o recesso. Que irá durar dez minutos. Juiz! Sim. Por que está enrolando? Recesso de dez minutos. Anda, agora. Ah, mas... Espera. Apenas bato seu martelinho e anda logo com isso, velhote. Sim. What? O tribunal entrará em um recesso de dez minutos. Eu que tomei essa decisão. Quem é o juiz nesse tribunal? Ai, cara. A gente está ferrado. O cara manda no juiz mais do que nele mesmo. Não, eu não sei se eu consigo alguma coisa desse recesso. Eduardo! O que faz aqui? O que está acontecendo aqui? A gente estava na arma no crime. What the fuck, cara? É, pois é, né? E aquela foto embaçada deixou uma coisa bem clara. Que o único que poderia ter atirado naquele homem é a pessoa na foto. É verdade. Era você quem estava naquele barco? Sim. Era eu. O quê? Mas você precisa acreditar em mim. Eu não atirei nele. Então quem foi que atirou? Eu... Eu não sei. Você não sabe. Mas você não estava lá. Eu tenho que tornar o caso mais difícil, velho. Eu ouvi o som de disparos na proximidade. Depois disso, outro homem caiu no barco. O outro homem, na real. Eu não sei dizer o porquê, mas... Naquele momento... Eu pensei que ele tinha atirado em si mesmo. Quer dizer, então, que... Foi suicídio. Não, não faz sentido. Tinha uma pessoa apontando pra outra. Você estava. É a única explicação que vem à minha mente. Como é que eu vou convencer alguém com isso? Droga! Está tudo apontando contra a espada, cara. Não tem nada que nos ajude aqui. Diz aí, Alice. Hã? Dizer o quê? Algo progresso com a Aline. Por favor, diz que sim. Ah, nossa, cara não é boa. Não adianta. Putz. Ah. Eu sei. Eu não sirvo pra nada, não é mesmo, Vero? Se eu não consigo contactar a minha irmã... Nem tem pra que eu estar aqui, não é? Não, não, não diz isso. É claro que isso não é verdade. Eu preciso de você aqui. Eu preciso da sua irmã mais, só que... Eu sei que você está tentando ajudar. Eu vejo isso. E mesmo que não consiga ajudar... O que vale a intenção, não é? Tudo bem, Vero. Não precisa tentar me consolar. Eu não entendo nada de julgamentos ou de defesa. E pra piorar, eu sou uma médium que sequer consegue falar com espíritos. Ah, vai. Todo mundo tem dias ruins. Eu, por exemplo, estou numa maré de sorte ultimamente. Mas nunca se sabe quando essa maré vai acabar. Pode acabar agora mesmo nesse caso e o Eduardo ir preso. Ha! Quem sabe? Você acha? Ei, ei, ei. Veríssimo. Para de rogar ainda mais praga neste caso. Já é o suficiente. Está tentando mesmo me dar um ataque no coração. Foi mal, cara. Ah. Mas é verdade. Eu estou tendo muita sorte. Ah, voltamos já. Ah, continuidade aos trabalhos. Por que que isso me lembra algum meme ou coisa do tipo? Eu não sei. Deixa pra... Senhor Von Karma, chame o seu testemunho, por favor. Certo. Poderia, senhorita Sheila Paixão, ir à tribuna? E aí, galera? Como vão? Sheila Paixão, você é uma pesquisadora universitária, certo? Ah, se não... Ótimo. Comece nos contando o que viu na noite do incidente. E não diga nada de trivial ou subjetivo. Estamos entendidos. Vocês tudo precisam aprender a ser educados, viu? Não, não, não. Estamos entendidos. Sim, entendidos. Entendidíssimos. Pois bem. Senhor Paixão, por favor. Ok, vamos lá, Sheila. Mostra pra eles. Era velho pro Natal, um pouquinho depois de meia-noite, sabe? Eu tava lá no meu camarim. Ah, não. Carim. Não camarim. E aí eu vi um bang lá no lago. Quando eu vi pela janela, já tava os dois homens no barco. E aí tinha outro bang também, bang. Não tinha mais neca de pitibiriga no lago, só o barquinho mesmo. O que? Basta, eu não aguento mais esse sotaque. Ah. Juiz. A testemunha tirou uma foto do incidente. Aqui está ela. Aceite-a como prova. Ora essa. Que surpresa. Parece ser o momento exato do homicídio. Só você não tinha visto essa foto ainda, juiz. Ordem. Eu começarei a mandar que se retire do tribunal se não houver ordem agora mesmo. Como a própria testemunha depois, ela olhou para o lago assim que ouviu o tiro. Não havia mais nenhum barco naquele lago. Somente aquele. Ou seja, só o homem que estava no barco com a vítima poderia ser quem efetuou o disparo. Sim. O réu Eduardo Espada. Ordem. 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 Eu exijo ordem. Então, juiz. Uhum. A prova é irrefutável. Eu estou quase sem dúvidas sobre esse caso. Pois bem. Eu declaro o réu. Proteste, né? Por favor, espera um minutíssimo. Eu ainda não inquiria a testemunha. É, qual é a cara? Uma inquirição. Hum. Eu odeio quando ele fala isso. Temos provas fotográficas. Que espécie de dúvida poderia haver? Essa foto vale mais que mil palavras. Todas sendo a mesma palavra. culpado. Você perdeu. A menos que esteja alegando que encontrou uma contradição no depoimento dela. Uh-uh. Muito bem. Se acha necessário. Pode inquirir a testemunha. Mas você irá apenas desperdiçar o nosso tempo. Levantar perguntas insignificantes. Não encontrará nada. Então, eu o prenderei por desprezo ao tribunal. Ei, Vero. Dez presos? Não, desprezo ao tribunal. Ah, ela não ouviu isso. Eu acho que entendi, mas... Enfim. O que você vai fazer? Acha mesmo que existe uma contradição em algum ponto no depoimento dela? Ah, tem que ter, não é? Eu acho que notei uma coisinha. Nossa, eu tô impressionada. Porque eu não percebi nadinha. Tá legal, então. Vamos humilhar esse engomadinho. É! Força, time. Eu senti o cheiro de tudo dando errado nisso. Ai, meu Deus do céu. Ok. Compreendido. Sim. Eu irei inquirir a testemunha. Muito bem. Ouço para que não seja uma perna de tempo. Pelo seu próprio bem, veríssimo. E pelo meu também. Quero voltar logo para casa. Eu tô assistindo Grey's Anatomy. Tá sendo super incrível. Ok, Sheila. Manda ver. Era vésperos de Natal. Um pouquinho depois de meia-noite, sabe? Eu tava lá no meu carinho. Não camarim, viu? Lê certo. E aí eu vi um bem lá no lago. Quando eu vi pela janela, tava os dois homens no barco. Aí teve mais outro bang. É isso que tá me incomodando. Esse outro bang, cara. Calma lá. Um momento, Sheila. A senhorita viu no momento exato em que o tiro foi disparado. Uai. Uhum. Claro que eu vi. Amigo, eu não me acostumei com essa voz. O senhor está fazendo perguntas insignificantes. Totalmente insignificantes. Contradições, senhor veríssimo. Não balbúrdias insignificantes. Carma. Mal com isso, eu já odeio pra caramba. Ele tá tentando me impedir de falar com a testemunha. Mas com que fim? Será que ele sabe de alguma coisa? Não tinha mais neca de pitibiriba no lago? Só o barquinho mesmo. Cara, eu amo essa expressão. Aí teve mais outro bang lá e blá, 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 blá. Ahn... Ela viu pela janela lá, estavam os dois homens e ouviu o bang no lago. Tá. Esse era o outro bang que ela ouviu. A senhorita não estava olhando o lago naquela hora? Estava não, senhor. Só foi olhar depois que ouviu o barulho. Ela já havia dito isso antes. Eu pedi ao senhor que apontasse contradições aqui. Não que batesse papo com a testemunha. Ai, meu Deus. Acredito. Eu não queria estar batendo papo com ela. Eu não entendo nada o que ela disse. Ahn, mas... Você não tem a ver com os bangs, então? Será que eu tenho que... Alguma prova pra... Não, é muito arriscado apresentar uma prova agora, não é? É melhor pressionar ela antes de arriscar perder ponto. Ahn... Ela viu os homens pela janela. Eu tenho que parar de ler igual a ela, cara. Estou quase falando os homens normalmente. Ahn... Não tinha mais neca de pitibir... Não tinha mais nada no lago. Tá. Ela estava no carro. Ela conseguiria ouvir o bang do bar... Do carro, não é? Acho que sim. Eu acho que eu vou ter que... Coisar isso daqui. Ela viu os dois homens lá, mas... A senhora ainda conseguiu ver com clareza os dois homens. É, era isso que eu queria saber. Uai, só ia a foto, senhor. Quer mais clareza que isso? Ahn... Não. Pressionar mais. Essa é sempre a resposta. Só um segundo aí. Não foi sobre a foto que eu perguntei. Eu perguntei se você viu os dois homens lá. Oh, que as que... Oh, pois. A testemunha já disse que viu. E também é uma foto para comprovar. É melhor o senhor ir procurar essas suas valiosas contradições em outro lugar. Ele recorreu ao desespero. Deve estar escondendo alguma coisa. É! Ele está super desesperado aqui. E eu também, porque eu não faço ideia do que eu vou contralizar. Talvez esse daqui agora não tinha mais neca de patibiricatipi... Tem certeza que não tinha mais nada? Ô, senhor. Com cerveja e calabresa. What? Acho que isso é bastante certeza. É, ela botou até calabresa no meio. Mas como pode ter tanta certeza assim? Uai, senhor. Eu conferi o lago inteiro. Conferi o lago inteiro? Hã? Por que você... Parece que ela estava mais interessada no lago do que no barco. É, por que ela iria ver isso? Senhorita Paixão. Por acaso... Ai, meu Deus, cara. Deixa eu... Por favor, para. Senhor Veríssimo. A testemunha já respondeu sua pergunta por completo. Ah! Não há por que fazer mais perguntas. Protege o aceito. Ei! Sou eu quem tenho que... Aceito! Ok, claro. Aceito. What? Minha coisa só melhora. E agora? O que que eu faço? Não tem contradição nenhuma aqui. Desculpa, Aveiro. Se pelo menos a minha irmã estivesse aqui... Alice está mesmo sentida com isso. Era velho de Natal? Um pouquinho dispõe de minha noite, sabe? Eu sei, cara. Meu Deus, o que que eu faço? Tá. Tem mais alguma coisa que eu não... Proteste... Ou melhor, que eu não... Pressionei. Isso daqui, ela estava no carro, né? Eu não... Eu não sei. Eu vou pressionar tudo antes de ter alguma prova. Por que a Seruta estava acampando lá, afinal de contas? Uai, senhor. Eu sou pesquisadora da faculdade. Estava tirando umas fotinhas para usar na minha pesquisa. Que pesquisa? Essa história está meio suspeita. Eu vou pressionar mais. Senhorita Paixão. Poderia ser mais específica quanto a sua pesquisa? Eu sabia que ele ia fazer isso. Que relação poderia haver entre o motivo da testemunha acampar no lago e este caso? A resposta é nada. Eu protesto contra essa linha de raciocínio. Proteste, eu aceito. Espera aí, essa fala é minha. Então, bem. Diga logo. Proteste, eu aceito. Valeu, milhentíssimo. Ok, ok. Já basta. Eu acho que já ouvimos tudo que precisávamos. Senhor Veríssimo. Vejo que o senhor não é capaz de encontrar uma contradição válida no depoimento. Mas, meritíssimo. E é bom manter a sua promessa. Senhor Veríssimo. Eu sei que terei que penalizá-lo por quaisquer outros surtos. E deter o senhor por desprezo ao tribunal. E se isso acontecer, terá de sair da sala de audiência imediatamente. Entendido. Ok, claro. Veram? O depoimento da Sheila é suspeito. Você percebeu que é mega suspeito, não é? Pois é. Eu sei, mas... Se eu não posso falar mais nada, o que eu posso fazer? Creio que já tenhamos obtido provas o suficiente para chegar a uma conclusão. Nesse caso, faça o seu julgamento. Muito bem. Senhor Eduardo Espada. Por favor, venha à tribuna. Foi lá? Hã? Quem foi que disse isso? Foi eu! Eu aqui! What? Até meu voz falhou agora, Alice! Há algum problema? Gostaria de usar o toalete. Ele ficou bem ali à esquerda. Não! Eu não gostaria! Pelo menos não agora, mas depois que eu terminar de falar. Sheila Paixão! Seu depoimento é podre! Nem dá para ter certeza que você estava mesmo olhando para o lago. Eu duvido que realmente tenha visto o Senhor Espada. Fala a verdade para a gente! É uma questão de vida ou morte aqui! Sheila! Você viu mesmo com clareza o Senhor Espada aquela noite? Viu mesmo ele disparar aquela arma? O ordeno que fique em silêncio, garota! O tribunal não aceitará esse surto na defesa. Ao menos que queira ir ao banheiro. Responda, Sheila! Mas que papinho é esse aí? Eu sendo tratada como se fosse uma criminosa, sou! Eu vi um homem! Juro de pé junto que vi uma espada! Já basta! Juiz! Condene a defesa por desprezo ao tribunal! Sim, claro! Pode deixar, eu farei isso! Não! Lamento o Senhor Veríssimo, mas... O Senhor foi avisado! Guardas! Escoltem o Senhor Veríssimo para fora do tribunal! Ele está condenado por desprezo ao tribunal! Portanto, deve se retirar! Não! Não! Por favor! Não! É certo! Esperem! Meu Deus! Fui eu quem surtou aqui, Meritíssimo! O verão é inocente! O verão é inocente! Que diferença isso faz! Tudo que falta agora é ser lançado veredito de culpado! Não é verdade, Senhor Fênix Veríssimo! Não! Você está errado! Eu espero, porque eu não sei o que dizer... O quê? O Senhor ouviu o que a Senhorita Paixão acabou de dizer! Ela disse que viu com clareza o Senhor Espada! Isso não estava no depoimento antes! Ahá! Logo, isso muda o depoimento dela! E me dá direito de inquirí-la novamente! Uh! Nada mal, Fênix! Ordem! 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 Ah! O Senhor foi detido por desprezo ao tribunal! Já está demais para fazer legações! Juiz! Aceite meu protesto! Hum... Sou só eu que acho a Grey parecida com a Nilce do Cadê a Chave! Eu lamento, Senhor Von Karma! Mas eu não posso conceder esse protesto! O quê? A Senhorita Sheila Paixão acabou de fazer um novo depoimento! A defesa tem o direito de inquirí-la novamente! Mas! Ele está detido por desprezo! Não! Eu é quem estou! Se vão prender alguém, então prendam a mim! Hum... Muito bem! Alice Sato! A Senhorita deve deixar o tribunal imediatamente! Vero! Ah não, cara! Ela sacrificou... É sério! Eu fiz o que pude! O resto é com você! Boa sorte! A... Alice! Alice! Cara! Meu Deus! Eu não posso deixar isso em vão! Bate! Não me impressiona esse melodrama barato! Escute bem, Senhor Veríssimo! Eu não tolero que fique importunando as minhas testemunhas! Estou ficando sem tempo aqui! É bom encontrar algo logo com uma contradição nesse depoimento, senão... Senhor Veríssimo! Inicie sua inquirição! Ok, vamos lá! Última declaração! Ela não está nem um pouco feliz! Eu vi com uma clareza clara! Um homem que estava no barco era o Senhor Espada, Senhor! Pera, só isso? Broca, eu não sei... Se consigo tirar alguma coisa disso! Ela só vai falar isso! Mas eu não posso deixar os esforços da Alice serem em vão! Tá! Então tem que ter alguma coisa e só pode ser nessa afirmação dela! Ela viu com clareza e só podia ser uma espada! Eu tenho alguma prova! Eu não posso mais pressionar! Eu tenho que dar alguma prova! Senão eu só vou continuar falando e falando! Pera! Ela disse que viu com clareza, mas... Nessa foto não está tão claro assim! Tem uma baita de uma neblina! E ela disse que tinha uma neblina e não conseguia ver nada! É isso! Eu te peguei! É! Eu te peguei no flagra, Sheila! Até que enfim! Ah! Uai! Você me pegou onde? No flagra, eu disse! Observe essa fotografia! A foto que eu tirei? Exatamente! Tem uma coisa que eu gostaria que a Senhorita visse nela! Uma coisa bem clara e visível! A névoa, Senhorita Paixão! O que é que você quer com isso? Essa imagem foi tirada com um filme profissional de altíssima qualidade, certo? Mas não pôde capturar o rosto dos homens que estavam no barco! E a Senhorita ainda afirma ter visto o Senhor Espada! Como? Pegamos ela mesmo! Eita, Ferro! O Senhor Veríssimo levantou um bom argumento! Ai, meu Deus! Por isso eu disse pra ela não incluir isso no depoimento! Francamente! Não importa! Agora ela já falou, Senhor Von Karma! Como a Senhorita seria capaz de ver o Senhor Espada? Explique-se! Senhorita Paixão! Que é? A Senhorita chegou a ver o réu naquela noite! Oh, se não! Se eu falei que vi, é caso que eu vi, uai! Nesse caso! Por favor, deponha sobre as circunstâncias de sua visão! Eu consegui! Finalmente encontrei um furo no depoimento cuidadosamente vago do Von Karma! É! Tô tão orgulhoso! Mas era fácil, só tinha aquilo mesmo! De Vera! Com a poluição na cidade grande e friagem doida, a névoa desce demais por conta, Senhor! Da conta! Pois, depois que eu terminei de armar minha câmera, eu voltei pro meu carinho! Mas eu tinha trazido meu binóculo também! Assim que eu ouvi o barulho no lago, eu olhei pra ele com o binóculo! Viu? Olha só que treininho de Senhor! Não, pera lá! Binóculo, sério? A senhora usou o binóculo? Hum! Pois bem! Pode iniciar sua inquirição, seu overíssimo! É conveniente demais o binóculo, não é? Hum! Bom, ela é meio que... Uma estudante de fotografia, eu acho, né? Que Vera! Com a polícia na cidade grande, blá 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 blá! E ela tava grande demais da conta, Senhor! Pois, depois que eu terminei de armar minha câmera, eu voltei pro meu carinho! Mas tinha trazido meu binóculo também! Isso é muito, muito conveniente, Senhorita Sheila! Eu sinto muito, mas... Binóculos? É! Binóculo! Ontem, a senhora mencionou que estava atrás de estrelas canentes, não é? Tem nisso também! Ah, isso mesmo, sim! É isso! Para isso, a senhora não precisaria de um telescópio ao invés de binóculos? Ah! É! Também tenho minhas dúvidas quanto a essa sua câmera, sabe? Ela era mesmo para tirar fotos de uma chuva de meteoros! Caramba, cara! Eu tô meio que um sustinho quando escutei ele falando! A câmera é irrelevante para o caso! Não! Eu não teria tanta certeza! Senhoríssimo! A câmera é de fato relevante para este caso! Se o senhor acredita ser, então... Pode continuar nessa linha de raciocínio! Mas saiba de uma coisa! Se ela não lhe levar a nada... Haverá consequências! Então, Senhor Veríssimo! Ainda deseja continuar a pressioná-la sobre a câmera? Ah, sim! É agora ou nunca! A câmera é extremamente importante e meritíssimo! Talvez seja até a chave para a resolução de todo esse caso! Assim sendo, eu continuarei nessa linha de raciocínio! Nossa, talvez eu tenha me empolgado um pouco demais até! Só uma câmera! É, pois é! Muito bem! Senhorita Paixão, deponha o tribunal sobre a câmera! Uhum! Tá bom! Tá, jóia! A câmera tinha sido armada para tirar uma foto de uma chuva de meteoros! Assim que eu ouvi o barulho no lago, olhei para ela com o binóculo! Para ele com o binóculo! Calma lá! Isso tá muito estranho, cara! Armada... Apontada para o lago! Espera lá! A câmera estava sendo para tirar uma chuva de meteoros! Mas não... Errado, Sheila! Eu não acredito que eu não tinha visto isso antes! A senhora estava fotografando estrelas cadentes? Isso sim é uma clara mentira! Como é que é? Eu vi a câmera que a senhora está armando ontem! Ela estava apontada diretamente para o lago! A senhorita teria que apontar a câmera para cima para tirar fotos de estrelas, senhorita Paixão! É! Te pegamos agora, minha filha! Senhor Veríssimo! Onde quer chegar? A terceira mulher não estava no lago para fotografar estrelas cadentes, meritíssimo! É, então... O que exatamente ela estava fotografando? Legal, eu tenho que mostrar alguma prova aqui! Meritíssimo! Dê uma olhada nisso! Que a senhora da Paixão estava tentando fotografar no lago! Meu Deus, eu acho que sei o que é! Não eram eles! Na verdade, era o que eu queria mostrar para todo mundo o tempo todo! Senhorita Paixão! Isso era o que a senhora estava tentando fotografar, não é? O que é isso? Um artigo de jornal? Ah, baça! Ah, a lenda do lago cabaço! Quer dizer, cabaça! Então, senhorita Paixão! Eu nunca ouvi falar de monstro do lago, não, senhor! Você tem prova disso aí? Vai lá! Prova que eu estava tentando fotografar essa tal de cabaça, baça! Eu tenho provas! A prova, na verdade! Eu tenho? Hum... Intrigante! Pois bem! Vamos vê-la! Sem piadinhas dessa vez, por favor! Sem piadinhas por mim também, pessoal! Sinto muito! Eu fiquei sem criatividade! Qual é a prova de que a testemunha estava tentando fotografar o monstro baça? Era pra onde a câmera estava apontada, não é? A prova, senhorita Paixão! É a sua própria câmera! A sua câmera foi armada para tirar fotos em resposta a barulhos altos, certo? E essa fotografia aqui foi tirada quando uma arma foi disparada no lago! Ah, tá! É do barulho! E aqui! Esse artigo diz sobre a baça! De acordo com ele! A baça fez um barulho alto quando emergiu! Então! A senhorita estava tentando fotografar a baça! Não estava! Por isso, a sua câmera estava armada para responder a barulhos altos! Não faz sentido uma estrela cadente fazer um barulho, é verdade! Ordem! Ordem! Entendi! É que eu também tinha achado isso meio estranho! Ah, tá bom! Tá bom! Então, senhorita Paixão! A senhorita estava acampada lá para tentar tirar uma foto da baça! Não estava? Me pegou! De Vera! O que é de Vera? Ó! Tua admirada! Vocês advogados são tudo espartinhos assim, é? Pois é! Ô, espartinho! Eu estava lá tentando fotografar a baça mesmo! Você me pegou! Mas e daí? Hã? Isso não muda o fato de que eu vi o que eu vi muda? Exato! Tudo que esse seu desperdício completo de nosso tempo precioso veio aprovar! Foi que a testemunha é uma idiota e que acredita na existência de monstros! Ah! Ô! Pera aí! Mas como ela mesmo disse! E daí? Isso não muda nada! Não é verdade! Você não estava escondendo a verdade sobre a baça por motivo algum! Eu sei disso! Tem que ter alguma coisa, cara! Mas que motivo poderia ser esse? Seja lá qual for, eu vou descobrir toda a verdade por trás disso! Senhorita Paixão! Por que escondeu o fato de estar procurando pela baça do tribunal? Por favor! Revido o seu depoimento de novo! Hum... Mais uma vez! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Eu reviso! Não vai mudar nada mesmo! Ok! Tem que mudar! Tem que mudar! Você precisa mudar! E eu vou mostrar essa mudança! Eu espero que sim! Eu vou mostrar essa mudança! Como não tinha muita coisa pra ver, eu fiquei lá plantada, vendo o barco lá o tempo todo! Aí eu vi que foi um clarão perto da mão dos homens e depois eu vi outro tiro! Mas eu fiquei olhando pro barco o tempo inteiro! Juro de pés juntos! Cara, tem muita coisa errada nesse caso! Bom! Senhor, Félix Veríssimo! Pode adquirir a testemunha! O depoimento da testemunha está igual ao de antes! Não faz diferença alguma para esse caso se ela era uma pesquisadora, uma fotógrafa ou... Eu sei lá, eu não ligo pra ela! Não temos tempo para perder ainda mais com outra equilibração inútil! Hum... Não! Eu reivindico o direito da defesa de adquirir a testemunha, Mertíssimo! O Von Karma está na defensiva! Dá pra notar bem isso! Ele não quer que eu tente adquirir ela, mas... Por quê? Houve alguma contradição! Muito bem! Pode dar início à sua inquilição! O senhor parece confiante! Deve ter alguma coisa em mente! Ha! Uma primeira vez para tudo! Ha, ha, ha! Engraçadinho você, hã! O senhor entende que esta será a sua última chance para uma inquilição, Sr. Veríssimo! Se não houver problemas com o depoimento dessa vez, dispensaremos a testemunha! Então anunciarei o meu veredito, Sr. Veríssimo! Estamos entendidos aqui! Sim, Mertíssimo! Tem como você ter o veredito apoiando o lado de inocente uma vez na vida? Ok! Na verdade, eu não sou uma pesquisadora de universidade, não! Isso eu achei muito estranho! Ela tem mentira sobre isso! Eu só sou uma fotógrafa investigativa! Imagina a fama que eu ia ter se tirasse uma fotinha daquele monstro! Por isso eu estava acampando lá no lago! Mas, ó, era só isso que eu estava escolhendo, viu? Assim que eu vi o Bang, eu olhei direto para o lago na mesma horinha! Como eu não tinha muita coisa para ver, eu fiquei lá plantada vendo o barco o tempo todo! Hum! Aí eu vi, foi um clarão perto da mão de um zom e, depois, eu ouvi outro tiro! Hum! Ela disse que não tinha nada para ver, mas ela ficou olhando para o barco! Isso é estranho, cara! Havia um clarão na mão de um zom. Eu estou suspeito daquilo, mas eu vou perguntar sobre esse daqui primeiro! Não havia mais nada no lago além do barco naquela hora! Hum? Você está achando que... Outro homem que deu o tiro no lugar, é? Pois eu não acho, não! Não acredito nesse trem! O lago estava suave na nave! Leasing! Também não tinha ninguém na beira, não! Como você pode ter tanta certeza? Hum! É bom encontrar alguma contradição nesse depoimento! Senão eu não vou ter como vencer o Von Karma! Tem que haver alguma coisa aqui! É! Na verdade, eu não sou blá 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 blá! Ah! Oi, trem! Bom, não me conta, senhor! Tá! Eu estava se respeitando disso daqui também! Não tinha nada para ver! Ela ficou olhando para o barco, mas... Ela estava muito mais preocupada com o monstro do que com um barco aleatório! Senhorita Paixão! A senhorita estava mesmo só olhando para o barco! Quase que eu caio! É claro que eu estava! Era o único trem que tinha lá! Quase que era coisa que eu ficava olhando! Não tinha mais nada! Eu concordo! Qualquer um ficaria olhando! Mas a senhorita está longe de ser alguém normal! Sem ofensas! Ah, bubice aí! Experimenta falar isso na minha cara! A senhorita estava acampada no lago para tirar uma foto! Da baça! Pense bem! O que a senhorita faria após ouvir um barulho alto? Sairia procurando pelo lago por qualquer sinal da baça! Isso sim! Não perderia tempo olhando para o barco! É! Ordem! Continue isso! Eu virei se... Estou intrigado agora! A senhorita depois que estava observando o barco com os seus binóculos... Entretanto, não precisaria de binóculos para ver o barco! Precisaria deles e é para procurar a baça! E foi isso que fez! Ahá! Quase que eu caio de novo! Eu adorei isso! Então! Pois é! Agora que você disse... De Vera! Eu botei o binóculo para dar uma olhada no lago! Quer dizer, a baça podia estar lá! Sabe como é, né? Senhorita Paixão! Está dizendo que a senhorita não estava observando o barco! Desculpa, gente! Eu não pensei nada não! Juro de pé junto! Tu acabou de inventar muita coisa, Sheila! É só que... Quando eu pensei... Nossa! Vou poder ser uma testemunha de assassinato? Eu me deixei levar... Só um tiquinho... E eu estava certa de que fiquei de olho naquele barco até agora! Ah! Você é mesmo bem burrinha, viu? Mas... Isso foi totalmente desnecessário para o... Mas olha só! Vocês estão com a fotografia aí! Vocês têm a prova! Hum... Mas não podemos ver nela quem é o atirador! De Vera! Eu sei disso! E foi por isso que eu peguei a foto e... Oh, what? Testemunha! Já basta! Você teve um dia difícil! Agora feche, sua matraca! Fechar o quê? Uai! O que que ela ia dizer? Ela pegou a foto e fez o quê? Espera aí! Ela tinha até a foto para provar! Mas não dá para distinguir a foto... Na foto de quem é o atirador! Foi por causa disso que ela disse que ia aumentar a foto! Nas palavras dela, a qualidade vai diminuir um pouquinho, mas... Deve dar para vocês verem quem é! Foi o que ela disse! Ela ampliou a foto! Eu não me lembro! Como que eu não me lembro desse diálogo? Por que o Von Karma não deixou a gente ver ela? Eu tenho um palpite! Eu aposto que a imagem ampliada revela uma coisa que seria ruim para o Von Karma! Essa é a minha chance! Mas se eu estiver errado... O Eduardo vai preso na certa! Ou pior... O que que eu faço? Droga, cara! Por um lado, se eu jogar pelo seguro e esperar para ver no que vai dar, eu posso não conseguir a prova que eu preciso nunca! Mas por outro... Se eu arriscar e acabar mostrando com o zoom ou espada naquela foto... Com certeza ele vai ser... Ai, droga! Eu não quero que ele leve ver de desculpado, mas... Se não for ele na foto, então... Ok, é isso! Tem que ser! Senhorita Paixão! Veja essa fotografia! A senhorita fez uma ampliação dela, não é mesmo? Uai, fi, sim, pode apostar! Então, por que a ampliação não foi apresentada para o tribunal? Nada de protesto aqui! Porque ela não existe! O que é que você está dizendo, homem? Foi você que falou para eu não mostrar isso no tribunal? Oh, velho mocorongo show! Opa! Opa, opa, opa! O que significa isso, Von Karma? Senhorita Paixão! Mostre a foto ao tribunal! Mostre-nos a ampliação! Nada de protesto, seu velho! A acusação proteste a contra-apresentação da prova! Protesto negado! Testemunha! Mostre a ampliação pelo tribunal! É isso aí, juiz! Dá nele! Não dá para ver nada, cara! Hum, ainda não dá para ver quem está atirando! Pode ser o Harry, pode não ser! Independente disso, eu hei de aceitá-la como prova! Ok, é uma nova prova! Feliz agora, senhor velhíssimo! Ah, tem que ter alguma coisa aqui... Tem que ter nessa foto, cara! O senhor pediu pela ampliação! Eis a ampliação! Que grande diferença fez nas nossas vidas, não é? Por isso eu pedi para que não mostrasse ela! Hum... Eu imagino que isso signifique que a inquirição... Acabou! É lógico! Assim sendo, eu gostaria de encerrar a inquirição da senhorita Sheila Paixão! Demorou demais! Foi um desperdício do meu precioso tempo! Senhor Volcarma! O senhor tem algo mais a comentar? Eu já disse tudo o que precisava quando o julgamento começou! Uma prova irrefutável! Uma testemunha irrefutável! O que mais poderia querer? Nada, é claro! Assim sendo, creio que já seja a hora de declarar o meu veredito! Espera! Não era para ser assim! Tem que ter alguma pista aqui nessa foto! Em algum lugar! Ah! Isso não é bom! Isso não é nada bom! O que eu faço? Tá legal! Tem que ter a ver com a foto, não é? Meritíssimo! Há uma coisa definitivamente estranha nessa ampliação! Ok! Veríssimo! Por favor, coach para nós! Eu vou veríssimo! Mostre ao tribunal o que o senhor quer dizer! O que há de estranho nessa foto? Certo! É agora ou nunca! Eu vou mostrar ao juiz que há algo de estranho nessa foto! Tá legal! Eu acho que sei o que é! Eu sempre fui péssimo para ver isso nos jogos! Porque a tela é invertida, mas... Agora está mais claro do que nunca para mim! Depois de muitos jogos de investigação! Isso tem que ser a verdade! Aqui, Meritíssimo! O acharador! Eu não sei se entende direito! O que há de estranho nisso? Olhe para a mão segurando a pistola, Meritíssimo! A mão? Essa mão contradiz diretamente uma outra prova! A mão esquerda do homem fez o quê? Deixe-me mostrar! Mostrarei a prova que contradiz essa mão esquerda! É! E é a arma! Disparada três vezes! Contém digitais na mão direita do Eduardo! A prova é clara! O homem nessa fotografia está segurando a pistola com sua mão esquerda! Espera! Foi disparada três vezes! Entretanto! As digitais encontradas na arma do crime eram a mão direita do Sr. Espada! Ou seja! O homem disparando a arma nessa foto! Não é o Sr. Espada! É isso aí! Toma essa, Von Karma! Agora não tem como! A gente pegou ele! 100%! Agora que todos no tribunal se aquietaram! Céus! Vocês parecem uns animais! Gostaria de dar continuidade ao julgamento! Sr. Veríssimo! Sim, Meritíssimo! Pode falar! Eu mandei bem! Não foi! O Sr. nos mostrou uma prova irrefutável hoje! Agora sabemos que não foi o Sr. Espada quem disparou a pistola naquela noite! É! Ha! Ha! Entretanto! Isso nos deixa com um problema ainda maior! Se não foi o Sr. Espada, então quem atirou na vítima? Exatamente! Como já constatamos! Não havia mais nenhuma outra pessoa no lago naquela noite! Quem, além do réu, poderia ter atirado na vítima? Bom, não foi o Spada, então eu já tô feliz, mas... Só pode ser a própria vítima... O Mauro? Não! Eu acho que só pode ser a própria vítima! O Mauro definitivamente não é! A Srta. Paixão... É... Eu duvido muito que ela saiba usar uma arma! Não tem nada que diga aqui, então... Por mais que na foto mostre que não é uma pessoa atirando nela mesma... Eu acho que a nossa opção tem que ser a própria vítima agora! Eu não sei! Só nos resta uma explicação! O homem que atirou na vítima só pode ter sido a própria vítima! Ordem! Ordem! Então, o senhor está dizendo que a vítima cometeu suicídio, hã? Sim, meritíssimo! Eu não consigo pensar em outra explicação para isso! Hum... De fato! Parece ser a única opção remanescente! Eu sinto muito! Muitíssimo, senhor veríssimo! Mas suicídio está fora de acreditação! O quê? Um exame sobre o ferimento da vítima revelou a distância de qual ela foi baleada! A distância? A vítima foi claramente baleada a mais de um metro de distância! Um metro? Nem enxecando o braço ela... Não, não, não... De forma alguma poderia ter sido suicídio! Ainda assim, de forma alguma... Isso daqui também é um metro de distância nessa foto! Pera, ele disse mais de um metro pelo menos, não é? Hã! Não, mas aí se for uma discrepância enorme, então não seria tão longe! Ordem, ordem! Senhor Valcarma! Senhor, tem certeza da precisão desse tiro? É claro que eu tenho! Já havia considerado a possibilidade do suicídio! E o relatório da autópsia foi atualizado! Eu não acredito! Hum... Não entendo! Muito bem! Permita-me dar a minha opinião! Levando-se em conta a situação, o atirador teria que ser o réu! Porém, todavia, as digitais na arma revelam que o atirador não foi o Sr. Espada! Um quadro enigmático, devo dizer! Assim sendo, gostaria de suspender os trabalhos deste tribunal por hoje! Ordeno que a defesa e a acusação façam maiores investigações sobre o caso! Entendidos? Sim, meritíssimo! Ah, que é isso é tudo! É claro, encerrado a sessão! Finalmente! Vou voltar a ver minha série! 26 de dezembro, 1h15, fora o local, sala de espera número 2! Ah, essa passou perto! E aí, espada! Ei! Não tem nada pra falar, não! Não! Eu ainda não fui inocentado, veríssimo! Ah, mas eu já fiz o bom trabalho! Isso é, mas... O que foi que aconteceu lá no lago, afinal de contas? Se ele não cometeu suicídio, então... Quem foi que... Um atirador teria que estar a 1 metro de distância também! Ah, o quê? Não me olhe com essa cara! Não fui eu quem o matou! Ah, cara... Então você tem que me ajudar, espada! Você não fala nada também! Ah, bom... Eu vou lá ver como alicitar... Ah... Veríssimo! O que foi? Mande um recado meu para ela! Ah, que recado? Diga... Diga para ela parar de ser tão escandalosa no tribunal! Pfff, sério? Isso é tudo! Doiria tanto assim dizer como se sente dando um obrigado, Eduardo! Pois é, né, cara? Eu esqueci o jeito dele! Bem... Eu pedi uma transcrição de todo o depoimento da Sheila! Pensei que talvez pudesse me servir de mais uma lição para o juramento amanhã! Claro que... Ela não viu o traidor, então... No depoimento dela... A única parte que valeu a pena manter foi o tiro... O segundo tiro também! Essas coisas! Bom... E é isso! Finalmente eu vou poder descansar um pouco! Mas cara, esse caso... Ele está muito mais complexo do que eu pensava! Está... Como que não foi o espada? Só pode ter sido ele! Eu não queria chegar à conclusão, mas... Vamos ter que descobrir! No próximo episódio fazemos mais investigações! Bom... Muito obrigado por assistirem! Espero que vocês tenham gostado! Eu quero agradecer em especial ao Kiono Renda, ao Pedro Pedra, ao Dark, ao Red Thunder, ao Mark, ao Bruno Corrêa, a Kasumi Oshizawa, ao Kibo Cozinheiro Top, André Pinheiro e ao Tira o Olho da Kyoko por serem membros de Phantom Thief! Pessoal... Nunca tivemos tantos membros de Phantom Thief! Eu estou muito feliz por isso! Muito felizmente por vocês estarem gostando tanto assim das séries e... Dos vídeos em geral! Enfim! Muito obrigado pelo apoio! De verdade! Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo! E todo mundo... Que me apoia de algum jeito! E é! Eu estou muito ansioso para ver como que isso vai continuar! Nos vemos então no próximo episódio de Ace Attorney! Phoenix Wright! Tchau, tchau!